Em Goiabeira, os policiais militares apreenderam um adolescente que tentou escapar de uma abordagem da polícia na área central da cidade. Segundo os PMs, o jovem estaria em atitude suspeita e ao perceber que seria abordado, atravessou a praça rapidamente. O rapaz já estava sendo monitorado porque, nas redes sociais dele, havia uma postagem do plantio de alguns pés de maconha cultivados. No local indicado do cultivo, em uma fazenda na área rural, os policiais apreenderam algumas unidades em uma mata fechada. O adolescente foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Conselheiro Pena.